Ricardo Pinto chega pra cá, diretor de esporte também, dá o seu recado ao povo de Iguaí. Ano passado fez sucesso, a seleção parou quase chegando à semifinal. Mas é isso, 2023, história nova, nova seleção, novas metas a ser compreendida, Ricardo. Boa tarde a todos, agradecer a presença de todos, principalmente, como sempre eu falo, à imprensa, que divulga o nosso trabalho. E montar uma equipe muito boa, irmão. Como o senhor já falou, atletas que têm passado, intermunicipal, ex-profissionais, tem vários títulos ocorridos. E o que a gente tem que fazer é dar o apoio, dar o suporte junto com a nossa equipe aqui de apoio, que a gente contou uma comissão muito bem organizada, por sinal. E o que a gente tem que fazer é dar o apoio total para os atletas desenvolverem o futebol dentro de campo e nossa torcida, pedir a nossa torcida que venham ao estádio, torçam. E, principalmente, se conforte, porque, assim como a gente joga em casa, tem jogos fora. Então, como a gente recebe a seleção que vem jogar aqui, a gente vai ser recebido lá. E eu espero que tudo vai dar certo. Eu tenho certeza, a prefeitura tem um total apoio para a gente. Apoio em todos os sentidos, sem restrições. E cabe a nós agora, na organização, dar o suporte aos atletas do nosso estado de campo, que a gente espera e que a torcida espera. Beleza, Ricardo Pinto, diretor, Iguaí Degol, Mons Soares, Eduardo Campos, comissão da seleção de Iguaí 2023, torcedor e apoiadores. Então, vamos mandar um abraço aí para o pessoal da Rádio Live, da Oral Premier, Clínica Odontológica, Farmácia Almeida, Pizzaria Leal. E você pode chegar, pode vir, pode apoiar a seleção. Buscamos aqui de braços abertos. Iguaí Degol, Prefeitura Municipal de Iguaí. Prefeitura trabalhando, é você satisfeito. Obrigada, Sr. Pereira. Obrigado. Obrigada, Sr. Pereira.